Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa, estrangeiros como treinadores aqui no Brasil. Cada vez temos mais. E olha que somos o único do mundo, o único país do mundo a ser pentacampeão, cinco vezes campeão do mundo com a seleção brasileira. E para debatermos o tema, temos Heraldo Leite, da Super Rádio Tupi. Colega, amigo, jornalista e também ele que já esteve aqui no Arena, retorna para este tema. Heraldo, obrigado pela sua presença aqui no Arena. Olá, Rui Guilherme. Muito obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar com vocês. Saudação a todos os que nos veem e nos ouvem aqui na TV Alerje. Vamos falar sobre esse tema que é bastante polêmico, né, Rui? Com certeza, Heraldo. Bem, 19 clubes começaram com treinadores que são considerados, por enquanto, efetivos. Ou, quem sabe, até definitivos, será? Porque só um começou com o Interino, que foi o Goiás, e chegou logo na primeira rodada, ele perdeu o time goiano. Será que foi treinador? Será que não foi? Mas isso é outro assunto. O que eu quero tratar do tema é o seguinte. A seleção brasileira é a única seleção do mundo pentacampeã, cinco vezes. Mas temos aqui um inchaço, né, nos últimos anos, aí, nos últimos três, quatro anos, de treinadores estrangeiros em clubes. Será que os treinadores do Brasil desaprenderam, Heraldo, quando nós sempre fomos exportadores de treinadores? Qual é a tua opinião em relação a esse tema? Olha, Rui, de fato, o futebol brasileiro foi exportador sempre de jogadores e de treinadores. Houve um momento no mundo árabe, no mercado do mundo árabe, do futebol, que havia uma gama imensa de treinadores brasileiros lá, implantando a filosofia do futebol brasileiro. Por que os árabes vieram buscar aqui no Brasil? Exatamente pelo que você diz. É o nosso futebol que é o mais vencedor do mundo. Então, eles levavam um treinador francês, um treinador inglês e cinco, seis treinadores brasileiros para implantar na Arábia Saudita, na África do Sul, no Kuwait, nos Emirados Árabes, a filosofia de jogo do brasileiro, treinador do jogador brasileiro. Isso hoje mudou, lamentavelmente mudou. E o que a gente está vendo é uma invasão de treinadores estrangeiros aqui no Brasil. Argentinos até uruguaios e, principalmente, mais recentemente, portugueses. No caso dos portugueses, até mais fácil por causa da língua, embora muitas vezes a gente nem entenda direito o que é que o Abel Ferreira está dizendo, o que é que o Luiz Castro está dizendo. É preciso quase que uma tradução, quando eles se empolgam muito e falam muito rapidamente. Mas, enfim, é uma realidade. Você pergunta, os treinadores brasileiros desaprenderam? Eu também fico com essa mesma sensação. Muita gente considera que eles ficaram desatualizados. Quando surgiram os cursos da FIFA de treinador, o Brasil ficou fora, porque os cursos eram europeus. Não havia uma universalização. A FIFA não aplicaram os cursos dela aqui no Brasil, na Argentina, no Uruguai, em países mais fortes, futbolisticamente falando, da América do Sul. E a Europa foi evoluindo nesse sentido. de esquemas táticos, de novos métodos de treinamento. E a gente foi ficando para trás. Eu acho que a gente, de fato, precisava de uma reciclagem. Mas reciclagem, e não de um afastamento. E não dessa imposição de novos métodos em cima do Brasil, porque o Brasil foi cinco vezes campeão do mundo, sem nunca ter sido treinado por um estrangeiro. Eu digo a seleção brasileira. Só que os jogadores brasileiros de maior capacidade técnica foram sendo levados para lá. E até muitos jovens foram assimilando, a gente lembra mais recentemente do Vinícius Júnior, do Lucas Paquetá, que são brasileiros jovens jogando na Europa, que foram terminar o seu aprendizado, a sua formação futebolística, com os métodos europeus. Onde estão os treinadores europeus, esses que supostamente estão mais à frente do que os brasileiros. Não acho que seja uma coisa irreversível. Não acho. A gente pode falar mais adiante sobre os novos nomes que estão surgindo aqui no Brasil, mas a gente fica se perguntando, por que o Parreira parou? Porque envelheceu. O Ancelotti não é tão mais novo do que o Parreira. Por que o Vanderlei Luxemburgo parou? E tantos outros treinadores que foram perdendo espaço aqui no Brasil e foram se desciando dessa nova realidade, dessa nova metodologia que é implantada no futebol no mundo inteiro, do futebol com mais intensidade, com marcação alta, como se chama hoje, que é o mesmo... Aliás, os novos termos são, às vezes, até muito chatos, porque querem dizer a mesma coisa. A marcação alta é a velha marcação pressão. A marcação baixa, do bloco baixo, é a mesma retranca que a gente usava como expressão para denominar as táticas antigamente, há pouco tempo atrás. Enfim, eu acho que a gente tem, de fato, que dar uma olhada para o que está sendo feito lá, mas adotar aqui porque temos técnicos capazes para fazer. Eu concordo com você. Nós temos técnicos aqui capazes. Até você citou o Luxemburgo, citou o Parreira. O Parreira já parou há algum tempo. O Vanderlei, eu não sei se parou ou se der um tempo com ele. Porque eu acho que o Vanderlei Luxemburgo faz muita falta aqui no nosso futebol. Para você ter uma ideia, Heraldo, nós temos sete técnicos portugueses na Série A. E desses sete portugueses, temos um total de dez treinadores estrangeiros. Você quer ver? Olha aqui. Renato Paiva. Eu vou citar aqui os portugueses. No Bahia, temos Renato Paiva. No Botafogo, temos o técnico Luiz Castro. O Bragantino, o Pedro Caixinha. O Antônio Oliveira, no Curitiba, técnico português. O Pepa, que chegou agora no Cruzeiro. O Ivo Vieira, que é do Cuiabá. E temos no Palmeiras, o Aldel Ferreira, que esse é aquele que mais tempo está e conquistou muitos títulos pelo Palmeiras. Agora, no Galo, temos o Eduardo Coldé, que é argentino. Nós temos aqui o Sampaoli, que foi anunciado como técnico do Flamengo. Treinou o Santos. Treinou o Galo. O Atlético Mineiro, no Fortaleza, o Juan Pablo Voivoda, que é argentino. E temos, como interino, um técnico no Goiás, que é brasileiro. Por enquanto, está seguindo lá o Emerson Ávila, que é brasileiro. Os outros são brasileiros. Então, nós temos sete técnicos portugueses de um total de dez estrangeiros aqui em nosso país. E eu vou insistir nessa pergunta, mas agora me dirigindo aos treinadores portugueses. Será? Porque você disse o seguinte, a gente sempre mandou treinadores para o exterior. Foi, é verdade. Tinham lá os petrodólares, né? Década de 70, década de 80, né? Vários foram para lá. Zagallo, Parreira, o falecido Antônio Clemente, preparador físico, depois virou treinador. E por aí vai, né? Nomes assim que a gente pode falar. Agora, sete treinadores portugueses. Quantas vezes Portugal foi campeão do mundo com a seleção do país, era óbvio? Nenhuma. E nunca vimos o treinador português campeão. Nós temos, houve o José Mourinho, que fez sucesso, né? Sucesso. No futebol europeu. Sim. Fez sucesso. Foi talvez o maior treinador português. Nós tivemos aqui, é, Otto Glória, né? Num tempo mais remoto, mas mais recentemente, esses técnicos portugueses que estão fazendo sucesso, Abel, a gente pode dizer que é um jovem treinador em relação à média de idade dos treinadores que fazem sucesso. O Jorge Jesus foi outro treinador que fez muito sucesso aqui, mas apenas aqui no Flamengo. Ele não fez sucesso em lugar nenhum mais. Hoje mesmo na Turquia, ele está ali claudicando com poucas chances de ser campeão de alguma das competições que está disputando. Tem a Copa da Turquia, e nunca treinou a seleção portuguesa. Nunca treinou a seleção nenhuma. Acho que me parece que nenhuma. Esses técnicos que estão fazendo sucesso em Portugal não treinaram a seleção portuguesa. Sucesso aqui no Brasil. Sim. O próprio Voivoda, que é um técnico argentino, tem nome polonês, mas ele é argentino. O Voivoda, que faz um ótimo trabalho no Fortaleza, foi lembrado por grandes clubes e não saiu do Fortaleza respeitando o contrato que ele tem assinado, era um técnico desconhecido para nós. E veio num clube, digamos assim, de segunda linha do futebol brasileiro, que está tentando se ampliar aos grandes times, aos times mais vencedores. Já entra na Libertadores, já consegue posições mais nobres no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, disputando bem a Libertadores. Mas o Voivoda, foi uma grande surpresa o sucesso dele aqui no futebol brasileiro. O Abel Ferreira, também ninguém tinha uma aposta muito grande para fazer nele, como o próprio Jorge Jesus quando começou. Eu acho, Rui, que o técnico, eu aprendi isso lá atrás com o Zagallo, com o Parreira, com os técnicos daquela geração que nos formou como jornalistas também. O técnico é 10% de um time, no máximo. Se você tiver um baita técnico, ele não vai ser 90% de um time. se o time não fizer a parte dele. São 90% do resultado, são de responsabilidade dos jogadores. Então, é preciso que o clube faça investimento num bom elenco, num bom número de jogadores, para que o técnico, com a sua capacidade, complemente isso com esses 10%, e aí se faça um time vencedor, um time conquistador de títulos. É o que eu acho. Não importa a nacionalidade. Não sou contra técnicos estrangeiros no Brasil, de maneira nenhuma. Mas acho que os técnicos brasileiros também precisam ser valorizados. E aí, a gente vai ter que falar daqui a pouco sobre essa nova safra de treinadores brasileiros que está chegando. Com certeza. Concordo com você. Eu também não sou contra técnicos estrangeiros no país, de forma alguma. Esse negócio de reserva de mercado, eu acho isso uma besteira. principalmente no futebol, um futebol que é pentacampeão do mundo, que tem na base várias conquistas, no futebol feminino também a mesma situação. Então, eu não sou contra o treinador estrangeiro. Agora, a gente vê esse excesso de treinadores aqui. Conforme você disse, concordo com o que você disse integralmente. E nós temos excelentes treinadores aqui no Brasil. Eu acho isso um desprestígio para a escola do futebol brasileiro, que sempre foi copiada, que sempre foi exportada. Veja você. Nós temos dois, só para citar dois nomes, dentro disso que você está dizendo. Dois treinadores, conquistadores de títulos, fora do campeonato brasileiro. O Cuca foi campeão brasileiro em 2021 com o Atlético Mineiro. E não está em clube nenhum. O Dorival Júnior foi campeão da Copa do Brasil ano passado e da Libertadores. E não está em clube nenhum. Ao passo que o Santos traz um técnico pouco conhecido, o Cruzeiro traz um técnico pouco conhecido de clubes de segunda, até de terceira linha do futebol português, para dirigir as suas equipes. É verdade. Nesse aspecto, eu acho um erro. Concordo contigo. Já, já, nós vamos voltar na segunda hora do Arena Esportiva, ainda sobre o tema técnico estrangeiro no futebol brasileiro. Mas eu quero ampliar isso para a seleção brasileira. Porque o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, ele tem a opinião. Eu acho que é um direito dele como dirigente, né? da maior entidade aqui nossa brasileira, que é a CBF no futebol. Ele quer um técnico estrangeiro. Quer o italiano Carlos Ancelotti, que recentemente, né? Há coisa de quatro dias atrás, deu uma entrevista lá no Real Madrid e disse que quer cumprir o contrato dele com o Clube Merengue e foi muito enfático pela primeira vez. Nas outras vezes falava da seleção brasileira e tudo mais, seria muito bom. Mas nessa vez, ele foi enfático dizendo que quer cumprir o contrato no Real Madrid. Mas já já a gente volta nesse tema técnico estrangeiro aqui no Brasil, no Arena Esportiva.